Já que vocês amam o terror, muitos de vocês nos perguntam sobre os seus signos fantasmagóricos. Vocês gostam de astrologia, tiktakers? E se adicionarmos um pouco de medo? Hoje vamos falar sobre o Zodíaco Negro, que descobrimos no filme Os 13 Fantasmas. Aqui, o signo se torna uma versão aterrorizante dos originais, porque cada um deles tem um fantasma. Fique atento e procure o seu signo para saber qual pessoa morreu na mesma época em que você nasceu. Começamos com Ares, que é empreendedor, inquieto, sincero e justo. Mas, em seu lado negativo, ele pode se tornar egoísta, cruel e violento. O seu fantasma é o primogênito Billy Michaels, um menino que tinha obsessão por filmes cowboys e indianos. Um vizinho encontrou arco e flechas e o desafiou para um duelo. Ele aceitou e acabou morrendo por causa de uma flecha que seu oponente atirou em suas costas. Desde então, ele costuma sussurrar. Quero brincar. Brinque comigo. Venha. Os taurinos são pessoas confiáveis. Mas, quando estão zangados, podem agir sem compaixão. São ciumentos e orgulhosos e muito propensos a caírem em maus hábitos. E assim é como eu torço o seu fantasma. Em vida, o seu nome era Jimmy Gabino, viciado em jogos de azar quando perdeu uma aposta arriscada e acabou esquartejado no mar. Os geminianos são conhecidos por sua inteligência e simpatia. Mas, tome cuidado, porque eles podem ser muito superficiais. As mentiras deles podem te surpreender. Assim, era Susan Legron, que costumava manipular os homens. Um homem que havia seduzido por desrespeito a amarrou com a corda em um campo de futebol e depois a estrangulou. Ela foi encontrada enterrada e ele disse Você partiu meu coração. Então, eu quebrei o seu pescoço. É por isso que é conhecida como a mulher amarrada. E o câncer também sabe muito sobre o amor. Porque pode amar sem limites. Eles podem ser rancorosos, caprichosos e com muitos complexos de inferioridade. O seu fantasma é chamado de amante definhada. Em vida, ela foi Jim Criticos. Uma esposa e mãe dedicada à família que morreu após um terrível incêndio em sua casa. O amor de leão não é movido por pessoas, mas sim por dinheiro. Você pode enganar a sua própria família para manter o seu estilo de vida. Como Royce Clayton, um astro de beisebol de 17 anos. A ganância o fez aceitar uma corrida de carros. O seu acabou capotando e depois explodiu. O jovem queimou até a morte e foi batizado de o Príncipe Rasgado. E passamos para a Princesa Irritada, o fantasma associado à Virgem. Em vida foi Dana Newman, uma bela jovem, mas cheia de inseguranças. Ela acabou trabalhando como assistente de um cirurgião plástico, que a fez várias operações. Mas foi tudo insuficiente, ela tentou se operar. Ela acabou desfigurada e cega de um olho, então ela cortou seus pulsos logo depois. Os virginianos são atentos aos detalhes, mas se desviarem, podem ficar obcecados. Falamos agora de Libra, que é adorável, fácil e confortável. Ele quer uma vida sem complicações. A peregrina é o seu fantasma. Eles lideram esse nome porque em vida ela era a Isabel Smith, que caminhou muitos quilômetros em busca de um novo lar. Mas no lugar que ela escolheu, eles não a aceitaram. Os animais começaram a morrer e o padre local a acusou de feitiçaria. Logo depois, ela também adoeceu. Então, os vizinhos a trancaram em um celeiro e a incendiaram. Milagrosamente, ela saiu viva e sem queimaduras. O povo, então, a sentenciou a uma morte lenta amarrada em um tronco. Após dias de agressões pedradas e cuspes, ela morreu de fome. Escorpião e Sagitário andam de mãos dadas e correspondem à criança obesa e à mãe defasta, respectivamente. Margaret Shelburne era uma mulher que sempre sofreia bullying por causa da sua altura. Eles a deixavam como atração no circo e lá nasceu seu filho, Harold. Um dia, eles a trancaram em um baú para pregar uma peça nela. Harold, desesperado, a procurou por ela em todos os lugares. Mas quando ele a encontrou, era tarde demais. Ela havia morrido sufocada. Cheio de ódio, ele matou os responsáveis com o machado e vendeu parte de seus corpos mutilados aos visitantes do circo em sanduíches. Quando o dono do circo descobriu, ordenou que ele fosse morto. Os escorpianos têm muito autocontrole, tanto para o bem como para o mal. Além disso, eles são muito apaixonados também por vingança. Por outro lado, o Sagitário é idealista, rebelde e até insuportável. Podem acabar se magoando por causa de suas indelicadezas e caírem em maus hábitos. Capricórnio é paciente e fiel, mas a qualquer momento tudo pode mudar. Eles são pessimistas e ganunciosos. O seu fantasma é o martelo. George Markley, um ferreiro injustamente acusado de roubo e expulso de sua cidade. Ele se recusou a sair e matar a sua família. Como vingança, ele assassinou os responsáveis com o martelo. Como punição, eles o amarraram a uma árvore para cavar pregos em seu corpo e os corvos o devoraram. Os aquarianos estão sempre satisfeitos e podem não ter caráter. O seu fantasma é o Chacal. Em vida, ele era Ryan Kuhn, que tinha um desejo doentio por mulheres e acabou em um hospital psiquiátrico. Ele ficou completamente louco e ele foi trancado no parão com uma gaiola na cabeça. Depois do incêndio, todos escaparam, exceto ele que morreu queimado. Os piscianos têm dificuldades em dizer não e estão sempre confusos e deprimidos. Isso faz com que ele minta muito. O fantasma aniquilador corresponde a ele. O Horace Mahoney era um gigante de 2,10m que cresceu com seu pai. Ele se dedicou à sucata e quando ficou órfão começou a cometer assassinatos. Ele costumava atrair motoristas para o depósito e lá os assassinava. Muitas vezes esmagando-os com suas próprias mãos. Finalmente, 50 balas disparadas por 5 policiais conseguiram derrubá-lo. E este foi o nosso zodíaco negro, tiktakers. Qual é o seu signo? Você se identificou com o seu fantasma? Conte-nos nos comentários! Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!